Se encontro os teus carinhos, tenho sede Te aconchego, som de mar, amor na rede Se descubro os teus segredos, tenho paz Pois me acho os teus planos por mil anos e até mais Fogo amigo no inverno da paixão Nosso abrigo quando chega o verão E se um dia eu não te vejo desconsolo No reencontro eu me ajeito e me deito no teu colo Nosso amor é bem mais forte do que aço Tem magia no abraço, tem candura no olhar Todo dia o nosso amor vai aumentando Nossa história se firmando, se espalhando pelo ar Jovem pedra pode passar o mundo Nosso amor é tão profundo Que ninguém pode arrancar Escrevemos nossa história em nosso peito Nosso coração foi feito Pra nós dois se apaixonar Nosso amor é bem mais forte do que aço Tem magia no abraço, tem candura no olhar Todo dia o nosso amor vai aumentando Nossa história se firmando, se espalhando pelo ar Jovem pedra pode balançar o mundo Nosso amor é tão profundo Que ninguém pode arrancar Escrevemos nossa história em nosso peito Escrevemos nossa história em nosso peito Nosso coração foi feito Pra nós dois se apaixonar Jovem pedra pode balançar o mundo Nosso amor é bem mais forte do mundo Nosso amor é tão profundo Nosso amor é tão profundo Que ninguém pode arrancar Escrevemos nossa história em nosso peito Nosso coração foi feito Pra nós dois se apaixonar